Agora galera, em cima da ponte, ó, aquela ponte grandona, o rio vai adiante ali, e me disseram que é fundo, muito fundo isso daqui, muito fundo, acho que eu posso andar um pouquinho mais, deixa eu ver, bom dia, bom dia, bom dia filho, é remoto comigo, se eu atravessar essa ponte aqui, ela vai dar direto, na verdade, numa outra cidade, que é Igarassu do Tietê, né, que também é uma cidade próxima, bem próxima, daqui, gente, olha o rio, vocês estão vendo lá, será que dá pra ver, o que eu estou vindo? Essa ponte treme, ué, Ali aí foi, ah, onde eu estava, né, a parte de trás do hotel pra rio, Ah, e tem a ideia do farol, né, Tem o farol lá na frente, que dá agora a passagem, na verdade, pras pessoas irem, sentido Igarassu, né, E o farol fecha, abre o outro lá na frente, que vem sentido a cidade de Barra Bonita, ali. Coisas diferentes, né, jamais pensei que ia viver numa cidade assim, tão gostosa, Com esse ar puro, gigante, gostoso, basta apenas fazermos trabalhos agora, pra fazer com que as pessoas, é, conservem isso, né, Pra que vocês, jovens, conservem isso. Mesmo porque a gente tem aqui 70, 80 pessoas, 70% das pessoas aqui são aposentadas, e... Se essa ponte cair, eu não sei nadar, aí vai ser fogo. Cair no rio, mesmo rio sendo limpo, eu lembro de São Paulo. Falei, sou? Não dá, não. E é isso aí, turma. Vou continuar registrando coisas legais aqui pra vocês. Pra quem não achar legal, é só não assistir. Pra quem achar legal, assista, ok? É... Eu acho magnífico, magnífico. Ó, o farol abriu, ó, tá vendo? Nesse contra-fluxo que o farol abre, na verdade, É, são as pessoas que estão vindo de outras cidades, de Garaçu, Pederneira, etc, pra cá. Mas elas têm que passar pela ponte. Tá bom? E é isso aí. Até a próxima.